Adeus, apontatinho, porque agora eu tenho nome pra mamãe. Oiêêê! Finalmente eu saí dessas grades. É por isso? Ai, tá me disto! O que? Que? Caro Cerrado. Caro Cerrado, o que que é? É, porque essa grade aqui o moço falou que era Cerrado, então eu tava em Caro Cerrado. Ohhh! Não, foi Considero... Mas vai, vamos embora! Eu... Eu tenho que falar isso pra ele, você fala. Eu falo ou tu falo? Ah, eu acho melhor... Será que é bom falar agora? Que isso? Ah, tá. Você fala que eu falo. Você é com o lestador! Não, pera aí, garoto. Espera, espera, espera. Espera aí. Não é bem isso, é uma coisa mais complicada. É muito rápido. Bom, mas a gente tem que sair daqui, vem ver. Ah, porque... Oxê, mas como tá aí, cara? O quê? De dentro do armário? Ué! O que foi? Vem. O que foi? Vem logo, a gente tem que sair daqui. Eu sou uma pessoa legal, eu não queria fazer mal a ninguém. Ah, a gente não vai fazer nada com você, não. Você é um alienígena. A gente tá... Alien? É verdade, parece. Eu vi sair do choque dele, então ele apontou. Mas prosseguindo aqui... Ah, vamos lá. É o seguinte, a gente tem que dar uma criança pra ganhar poderes que nem a gente. Poderes que nem a gente. A gente tava te observando tem um tempo já. Não quero ir pra Marte, eu gosto da Terra do jeito que ela é. Não, vem cá. Ah, foi mal, foi mal, foi mal. Você não quer virar um super-herói? Um super-herói tem vários poderes e salvar o mundo. Você não quer? No desenho eu não quero, aqui não. Ué, como não? Você vai salvar todo mundo. Vamos ver o seguinte, querido, deixa ele aí, vamos tratar outra criança. Então já que eu não quero... Não, tem que ser ele. Ué, vamos entrar para o próximo, já que eu não quero. Tem o Tião, ele é muito chato, ele fica fazendo correta. Ele vai ser rápido. Não, olha só. A gente tava te observando já tem muito tempo. A gente viu como é que você cuidava das outras crianças aqui. Como é que você era atencioso? É porque o Tião, ele era mó chato e ficava pegando perto de todo mundo, eu não deixava barato. Eu sei, mas agora você é o nosso filho. Uma vez eu coloquei chocolate na brincadeira e falei que agora nascaço, todo mundo riu. Você tem que querer fazer, ter vários poderes e salvar o mundo. Vocês prometem que você não veio de Marte? Não. Não. Ele veio, né? Ela parece. Até a menoridade de Marte mesmo. Mas por que você chota choque? Choca-choque. É flex. Velocidade. Eu sou versátil. Vai ficar mais rápido, entendeu? Parece uma bolhota de choque de volta dele. Pronto. Eu aceito ou aceito? Ah, você disse meu papai? Não tem problema não. Bom que tipo assim, quando eu quiser ir em algum lugar, eu só falar papai, mamãe, avante. Não, mas você vai ganhar os seus poderes. É sério? Como é que funciona? Dói. Se doer eu não quero porque eu sou sensível. Mas eu falei do exercício, eu não falei? Do exercício? O que é exercício? É que eu falei o reverse. É que eu falei o reverse. O que é exercício? Ah, exercício é reverso. Olha, é reverso. Entendeu? 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 É, tá gripada. Perreço. Tá útil. Vambora? Tá bom, mas como é que eu ganho sobre poderes? É que nem aqui da série The Flash. É que ela é lenta ou fica mais rápido? Ah, eu quero ficar rápido e lento, né? Então faz sentido. Sobe assim como é que eu vou levar o sério. Eu quero ficar... Ah, tá. Entendi o que fizemos. Opa. Foi mal. Ela vem logo atrás. Não, já tá achando que não. Sei lá. Fica calmo. Bem aqui. Onde é que eu tô? Prontinho. Que bonito. Pode estar em cima de mim. Ai, que legal aqui que eu vou ver o... Eu agradeço. Ah, daqui a pouco eu tô aqui já. Ah, aqui é tipo o telescópio onde eu vou saber onde meu papai e mamãe nasceu. Ah, daqui é lá agora que você ganha velocidade. Foi menos ou mate, moço. Agora tipo o papai e mamãe... Calma aí, calma aí. Como é que esse teclado tá meio duro aqui? Mas aí é camão... Oi, menininho, beleza? Mas aí você usa o teclado com a mão, não é? Aquele é meio duro. Olha que eu sou pobre. Tô pirrando, tô pirrando. Oi, pessoal. Tudo bem? Nossa, que tamanho de óculos. Nossa, que óculos é esse, hein? Ah, é mosquito? Que óculos? Você é de óculos? Tá bom. Não é dessa criança, tá aí. É, a gente precisa da sua ajuda pra fazer isso. Não, eu tenho muito novo pra ser decapitado. Ah, é? É pra poder secar ele? Isso, exatamente. Não, mas aí eu não queria... Não, para de assustar ele, gente. Não tem água em mim hoje, então. Não tem como secar eu. Hum... Siga-me, siga-me aqui, garotinho. Vejamos, vocês querem que eu faça o quê mesmo? Troca o cérebro dele. Pode entrar aí, garotinho. Pode entrar aí pra ver um negocinho. Mas aí o cabo é maior que o meu braço, né? Dá velocidade pra ele. Assim, a porta... Ela... Ela é assim mesmo, tá bom? Ela é meio invisível. Pode ficar aí. É o seguinte... Deixa eu fazer uma análise aqui corporal. Deixa eu ver se você está aqui, né? Ué. Hum... Calma aí, deixa eu ver aqui. Hum... Deixa eu ver aqui. É... Sai daí, menino. Você já fez o teste, já? Ué, mas tô falando... Tá bom. Sai daí, já. Rapidinho, tá, menino? Não sai daí, viu? Deixa eu fazer aqui. Tem medo desse moço. Acho que ele tem que te dar a mais... Aparentemente... Aparentemente, seu sangue está positivo para receber soro. É... Qual soro? Qual soro que ele vai querer ver? Não, eu gosto de soro. Tem gosto de soro. Ah, da velocidade. Ah, da velocidade? Por acaso, eu estou com um aqui junto com a soro na minha mão. Você tem interesse, quer dizer... Mas aí não é soro, né? Seringa, né? O soro tá dentro da seringa, pra você aplicar na vez. Mas aí não é soro, né? É... É uma substância diferente. Vai, meu anjo! Eu sou cientista e eu dou o nome para o meu soro. Mas aí não é soro, né? Se você dá nome do soro. Eu que dou o nome, porque eu sou cientista. Você não vai... Você não vai querer receber seus poderes, não? Beleza. Eu não gosto de injeção. Ô, filho! Não! É gotinha. É gotinha. É gotinha. Tá bom. Ah... O que foi? Dessa forma, você não consegue adaptar. É só uma picadinha, meu amor. Não vai doer nada. Não vai doer nada. Isso era a mesma coisa. Eu também tive que gestionar a punta da última vez que eu fiquei. Dá, dá, dá. Dá pra ele. Dá pra ouvir você. É só você mesmo aplicar, ok? Tá bom. Não vai doer nada. É só um belisco. É um beliscuidinho. Não vai fazer nada com você. Não, mãe. Não precisa ser. Ai, 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 ai. Que dor. Tô brincando. Olha, isso aqui é dramático. Nossa senhora. Se vier de você, já fala que é igual a você, mãe. Olha, deu certo. Olha aí, é um puto novo. Não, volta, volta. Volta lá pra dentro. Volta lá pra dentro. Deixa eu fazer o ajuste final. O que que tá acontecendo? Deixa eu fazer aqui. É. Os seus níveis estão normais. Eu tô com o papai. Eu tô pegando choquinho. Ai, que legal. Choquinho. Eu posso falar... A mamãe também, olha. Aparentemente é da terra. Eu vou dar um tchau. Agora tenta ligar. Tenta ligar. Ué, é uma máquina? É um que? É um velho atrial? Ah, eu posso ter mais ou menos isso. Tenta ligar. Tem que desativar os poderes. Tá. Mas pera aí, meu filho. Que da hora. Da, 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 da. Caralho, velho. Ai, é muito difícil controlar isso. É difícil até de pensar um pouquinho. Ai. Eu corro rapidão. Ah, você corre muito rápido. Oh. Oh, tem uma árvore mó feia. Ele sujou. Eu aprendi, eu aprendi que na... Sujou. Tem que cuidar bem das plantas. Igual aqui de dentro. Por que lá de fora você não cuida? Fica uma árvore. Oh, filho. Uma árvore que fala? Ah, eu estudei isso na escola. Moço, você é uma árvore que foi naquela esquemada ilegal. Oh, pera aí. Não sabia disso aqui não. Filho, fica atrás. É uma árvore esquemada do mal. Oh, o bicho fez uma da conta. Fica no meu filho, escutou? Se você falar triste jeito comigo, eu te choro longe, menino. Filho, filho. Ele vai fazer o quê? Ele girou o braço rapidão. Não se preocupem, pessoal. Eu tenho a minha nova inversão. Só se liga. Eu vou acabar com a minha nova inversão. Você tem que ficar longe, Cinti. Será que vai acabar com o dia? Mas aí a bolha está... Ele foi derrotado. A bolha está disproporcional, né, Cinti? Fica longe deles. Deixa eu conversar. Eu quero a velocidade para vocês. Não vai rolar, Sebato. Não, moço, eu sou devagar, ó. Não consigo andar. Eu quero que vocês transfiram a velocidade. Só eu tenho. Tá aqui. Se eu fosse você... Fala se é verdade. Eu sei que sua família é de velocistas. Vem pegar. Velocistas. Vem pegar. Vem pegar. Ai, meu Deus. Eu estou aqui atrás. Opa. O que você acha que é rápido o suficiente? Oh, filho. Já que... Espera só um pouquinho. Já que você... Ajuda a gente também. Tem velocidade. Eu estou com medo, né? É como se eu fosse o teste também. Mas eu estou com medo. Ah, sua mãe está ali. Não tem problema, mas é nem eu. Vem logo, filho. Filho, você vai ter que ajudar agora. Acho que eu preciso dar uma ajuda. Aqui não, hein. Toma. Eu não consigo acertar ele. Estou muito rápido. Ai, chocou. Mas tenta controlar também, né, filho? Não. Como vocês são pais irresponsáveis. Uma criança lutando. Ah, claro. Ele é muito mais forte que você. Não, mas uma criança. Então vê se ela faz isso. Ai, churro, 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 churro. Ai, o eterno da escuridão. Por que eu paro de correr quando estiver perto dele? O quê? Eu não estou com sensação da minha velocidade. Ele está roubando a nossa velocidade. Não, não. Eu achei que nem precisava falar. Eu roubo a velocidade de vocês ao pouco. Está treinando. Ui. Eu não consigo trovar a minha velocidade demais. Ah, então vou parar de usar. Vou parar de usar. Como é que é? Mas aí se você para de usar, você para de regenerar a sua vida, criancinha. Use. Não, não tem nada de regenerar a sua vida, criancinha. Não tem nada de regenerar a sua vida, criancinha. Não tem nada de regenerar a sua vida, criancinha. Correr normal até aqui. Fica longe dele. Fica longe dele. Vocês não sabem mesmo. Quanto mais vocês usam a velocidade, mais se curam e mais eu roubo. Sente isso. Sente isso. Sente isso. Sente isso. Papai, distrai ele. Distrai ele para ter uma ideia. Eu já trouxe mais o que você quer. Distrai os dois dele, por favor. Olha aí. Olha aí. Olha a plantinha. Sai daqui, coelhinho. Tá, vem para cá. Vem para cá. Ele está aí. Ele está aí. É o seguinte. Ele está roubando a velocidade de nós dois. A velocidade funciona que nem no desenho que a gente assiste na TV? Sim, vocês pegam a força de aceleração e transformam ela em energia para vocês e conseguem correr rápido. A velocidade que eu assisti na TV, o Super Elhoy mais rápido do mundo. Ele dá muitas e muitas voltas para ficar super rápido e dá um super suco que ele fique em câmera lenta. Eu consigo fazer isso? Tá, você consegue. Mas ele precisa ficar parado. Eu tive uma ideia para te ajudar. Mas aí eu vou andar em câmera lenta, pesta. Porque eu vou estar muito rápido. É verdade mesmo. Tá, tá bom. Eu vou tentar. Fala para o papai. Vamos extrair o máximo possível enquanto eu tento essas voltas. Eu vou lá também. Corre, 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 corre. Não precisa ficar muito rápido. Não precisa ficar muito rápido. Ah, mostrinho. Tem esse mostrinho aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, mostrinho. Aqui, mostrinho. Aqui, mostrinho. Tá, tá bom. Agora eu vou voltar e vou ficar super rápido. 3, 2, 1. E volta. Vamos lá. Ah, eita. Eu vou te ver. Eu tô mais lento. Mas eu fiquei cansado. Espera. Agora eu tô em câmera lenta. Eu tô em câmera lenta. Que da hora. Eu tô tão rápido que eu parei o tempo. Eu consigo usar meus poderes. Tá, tá bom, tá bom. Eu tenho que acertar o super soco nele. Vai. Vai. Eu vou citar o super soco nele. Com licença, rapaz. Toma! Eita que tá. Olha. Eu acho que conseguiu derrotar ele. Eu não sei. Vai. Vamos parar. Vou voltar ao normal. Derrotei? Eu não sei. Calma. E agora? Como é que eu volto? Ah, parar de correr tão rápido. Eu não sei. Eu tô no looping diferente. Eu acho que se eu desativar a minha velocidade, vai funcionar. Tá. Desativo a velocidade. Pronto. Funcionou. O que é isso? Eu posso. Eu posso. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi? O que foi? O que foi? Eu derrotei ele. Peraí, você... O que foi? O que você fez? Você derrotei ele? Eu rodei o quarteirão, rodei o quarteirão. Aí eu peguei um monte de raio atrás de mim. E aí eu voltei para trás. E aí ficou tudo em câmera lenta. Eu dei um socão só nele. O que? Tá tudo bem com você ainda? Entendi. Qual o problema? Nada, nada. Inclusive, depois dessa eu vou ter que procurar... Cadê a mamãe? Então... Correu. Então, eu vou ter que procurar ela. Entendi. Ela tava com medo? Ah, ela ali, ó. Ai, gente, tive que dar uma pausa pra ir no banheiro. Desculpa aí. Aham. Que ótimo, super melhor. E você é? É. Infelizmente, a minha invenção não funcionou. Essa arma aqui era pra deteriorar ele, mas ela só transformou ele. O que você sabe de velocidade, você não sabe de mais nada, né? Eu gostei. Então, mamãe, eu rodei o quarteirão, fiquei super rápido. Aí eu peguei, virei de costas e voltei. Aí ficou tudo em câmera lenta. Eu dei só um soco no moço e derrotei ele. Eu tô muito orgulhosa de você, filho. Melhor que a manja. É brincadeira, filho. Calma, calma. Ó, carinho, carinho, relaxe. Carinha? Uh, eu tive uma grande ideia. Eu vou assinar no sorveteria, pegar o sorvete e ganhar o evento. Tchau, levanto! Não! Meu Deus, eu cheguei atrás dele. Sorveterão! Tchau, tchau! Tchau, tchau!